Quando é que eu devo aplicar um treinamento no meu efetivo de trabalho? Isso aqui é uma dúvida comum. E o treinamento, que é uma prática excelente para aprimorar o efetivo, é muito pouco utilizado hoje pela liderança operacional. Então, eu vou trazer aqui algumas circunstâncias onde o treinamento é indispensável. Você precisa aplicar esse treinamento para que você tenha bons resultados com a sua equipe. E você, vigilante, você efetivo que não recebe esse treinamento, você pode cobrar do seu líder, porque é essencial para que você não cometa erro no seu pôr de serviço. Então, eu vou trazer cinco situações aqui onde o treinamento é indispensável. Situação número um, cobertura de férias. Toda cobertura de férias precisa ter aplicação de treinamento. Lembre-se, líder operacional, aquele vigilante, aquele colaborador vai sair por 20, 30 dias, vai ficar ausente, e um outro colaborador, alguém novo no processo, vai entrar ali naquele pôr de serviço e ele precisa entender como funciona aquilo. Ele precisa saber as atividades e, para isso, ele precisa ser treinado. E aí, dependendo da complexidade do pôr de serviço, você vai dar um treinamento de um dia, vai dar um treinamento de dois dias, ou vai dar um treinamento de uma ou duas horas antes dele assumir o pôr de férias. Enfim, você que vai analisar essa necessidade. Mas o cobertura de férias, ele precisa ser treinado para que você não tenha dor de cabeça depois nesse posto de serviço. Situação número dois, cobertura de falta. É muito similar, só que aqui é algo mais expresso, rápido. Às vezes é um dia, dois dias, depende do atestado, depende da falta. E, às vezes, o líder não dá a devida atenção para a cobertura de falta, porque acha que é rápido e coloca qualquer pessoa, qualquer um naquele posto, e aí é que mora o perigo. Então, nesse tipo de situação, que é uma cobertura de falta, mais ainda você deve aplicar um treinamento, ainda que rápido, ainda que expresso. E aí vai das suas habilidades de já criar um treinamento expresso, rápido, para esse tipo de situação, para que você não simplesmente pegue o vigilante ou colaborador e jogue ali no posto de serviço e peça para ele ir se virando. Então, essa é uma das principais ocorrências de problemas que ocorrem no posto de serviço. É quando manda um profissional cobrir uma falta e ele não tem a mínima capacidade de assumir ou não sabe as atividades que tem que fazer. Situação número 3, implantação de serviço. Isso aqui é quando começa um novo contrato, ou seja, é do zero. O efetivo que está entrando ali está entrando novato, não conhece o cliente, não conhece o posto de serviço, então isso aqui é mandatório, precisa fazer um treinamento. E aqui, na maioria das vezes, você vai ter um tempo maior, mais planejado e mais programado para você treinar. Dependendo do prazo, você até pode reunir todos dentro de uma sala e treinar. Então, dependendo da situação, você vai ter um tempo melhor para fazer isso. Então, a implantação do serviço precisa de um treinamento. E aqui é importante porque você vai fazer um treinamento, vai fazer uma evidência, um relatório sobre o treinamento, e até é bom porque depois você vai vender o seu serviço para o cliente, fazendo um relatório com fotos ali da sala, do local onde você treinou, com uma lista de presença, dando a evidência de que todos foram treinados e estão aptos a assumir aquele contrato, aquele posto de serviço. Situação número 4, cláusula contratual. Existe contrato, principalmente os públicos, onde há cláusulas que obrigam a empresa a fazer treinamentos periódicos com seu efetivo, seja trimestral, seja semestral, seja anual. Mas, quando vem em cláusulas, você precisa estar atento a isso. E, às vezes, quando é um contrato que possui IMR, que é o acordo de nível de qualidade, se você não cumpre, a empresa é multada, porque não cumpriu o que estava ali acordado no contrato. Então, fique atento com relação a isso, principalmente aos contratos públicos, se houver, e aí você é obrigado a fazer esse treinamento. E aí você tem que planejar isso juntamente com a sua gestão, com a sua empresa, se vai ser no cliente, se vai ser na empresa, se vai ser em algum outro local, mas precisa cumprir esse contrato, essa cláusula, para que não dê nenhum tipo de problema. E, por último, atualização de procedimentos. Então, independente de cláusula, independente de qualquer outra situação, às vezes, o posto é muito difícil. Então, quando é um posto muito complexo, é necessário fazer uma atualização dos procedimentos para reaquecer na mente de todo o efetivo aquelas atividades, para evitar problemas. Ou, quando está acontecendo um problema recorrente em todo o efetivo, isso já acende a luz de alerta e você vai trabalhar um treinamento geral, mas focando naquele problema. E depois, novamente, você vai evidenciar, tirar fotos, fazer um relatório, fazer lista de presença e mostrar para o cliente. E isso vai dar um nível de profissionalidade muito grande para você, líder. E isso vai, com certeza, diminuir seus problemas referentes ao efetivo ali no posto de serviço, quando se fala de cumprimento de procedimento. Agora, eu quero que você se inscreva no canal para você receber mais conteúdos. Se você não está no meu grupo especial do Telegram, o link está aqui na descrição para você entrar. Ali você vai ter conteúdos exclusivos e em primeira mão. Muitos dos conteúdos que ali eu coloco, eu não abro para as outras redes sociais. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo, se Deus quiser.